Não para, não para, não para. Opa. Ao vivo, com a participação em um vídeo, das segundas, terças e quintas, das 20h às 21h, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, quimidologista e professor de quimidologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! A noite, desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu tenho sete, sete. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20h05min, estamos aqui no nosso posto do dever. Estamos aqui ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos até você uma nova mensagem de saúde, de qualidade de vida, uma nova mensagem de esperança, de que ainda não é o fim, de que existe uma luz no fundo do túnel. O que é mais valioso para você? qual é o bem mais valioso para você nesse momento? Talvez alguns estejam repetindo, já falando, respondendo a vida. isso, a vida é o bem mais valioso. Será? Será? Quantas pessoas que já me procuraram e disseram assim, eu já pensei em tirar a minha vida. Ué, mas a vida não é o bem mais precioso? sim, a vida é o bem mais precioso, mas se tiver saúde. Por que que estas pessoas já intentaram tirar a vida? Porque já não encontram mais sentido na vida. Carregando um peso, um fardo de doenças, todos os dias eu recebo gente no consultório que traz uma sacolinha de remédios. Remédio para a pressão, remédio para a diabetes, remédio para o coração, remédio para a depressão, tudo isso estraga o estômago e aí também o remédio para o estômago. isso tudo por orientação médica. Fora aqueles que eles ainda tomam por conta. Então, nós estamos aqui para contribuir com a saúde da nação brasileira. Levar até você uma informação de prevenção, de prevenção, acima de tudo, de qualidade de vida, de estilo de viver saudável. Mas, se já está doente, se já tem um diagnóstico ruim na sua vida, não se desespere, porque, quiçá, uma informação que eu possa dar aqui para alguém sirva para você. Agora, a noite, já é início da noite. Eu participo de um monte de grupos aí de saúde, não tenho tempo muitas vezes de participar, mas, às vezes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tá? Alguém perguntou lá, o que é bom para a pedra na vesícula? Eu estou sofrendo agora. Passei uma dica lá. Uma lecitina granulada, um chá de camomila com dente de leão, um AOE, pronto. Logo em seguida, parece que alguém se inspirou, escuta, e o que é bom para sangramento nasal? Na hora. E eu já estava ali no grupo, aí eu coloquei, se for de uma emergência, como é que eu coloquei? Isso. Se for uma emergência, para um socorro imediato, eu escrevi assim, corte uma cebola e cheire a cebola. Ainda brinquei. Feche os olhos para não chorar e cheire uma cebola cortada em pedaços. Em questão de, eu coloquei, de três a cinco minutos, não vai ter mais hemorragia nasal. e aí eu pensei, poxa, uma palavra, uma coisa tão simples que pode ajudar quantas pessoas. Este é o objetivo maior desse programa. Ele não tem a pretensão de substituir o seu médico de maneira nenhuma. Não tem a pretensão de substituir os remédios que você está tomando de maneira nenhuma. Mas nós estamos aqui para te oferecer uma medicina complementar. Complementar alternativa. Que já vai te ajudar muito. Você não vai parar o tratamento do médico, você vai usar paralelo aquilo que o seu médico lhe dá. E se seu médico for honesto, logo, logo, lá na frente, ele vai lhe tirar os medicamentos, vai diminuir os medicamentos, porque você não vai precisar. Ainda eu estava num trabalho dentário hoje, num trabalho de periodontia, e na última vez o dentista disse que eu estava com uma inflamaçãozinha e eu ia precisar tomar antibiótico. e é um dentista jovem e a dentista que já era minha dentista, vamos dizer assim, que eu já acompanho há mais tempo, me apresentou para ele por causa da periodontia e ela já me conhece, ela sabe o meu esquema de tratamentos naturais e eu falei para ele outra vez das minhas medidas naturais, ele deu aquela risadinha meio que sabe debochando, não acreditando e hoje no final ele disse escuta, você usou como é que ele usou uma expressão? Aquelas fórmulas, não sei se foi assim, mas ele disse lá aquelas coisas que você acredita, você usou isso? Eu digo usei um pouco. Ele interessante, não tem mais nada daquela inflamação que tinha semana passada, sem tomar uma gotinha de antibiótico, de anti-inflamatório, tudo naturalmente, sem intoxicar meu corpo, não é uma maravilha isso? E eu estou muito feliz de estar aqui nessa terça-feira repartindo com você esse conhecimento. Fico feliz de você já estar me acompanhando aqui na live no Facebook para todo o Brasil e o Mundo. É só procurar lá na página do professor Edomar Cunha, prof. Edomar Cunha, e então você já me vê ali ao vivo e participa, pode escrever a sua mensagem. Aqueles aqui da região de Sorocaba que podem vir até Sorocaba sabem que no final hoje, foi ontem, alguém escreveu. Afinal, o que é que você sorteia lá no rádio? Alguém que entrou na live e viu. O que é que você sorteia? Uma avaliação da sua saúde através da iridologia. é isso. E você pode ganhar essa avaliação no sorteio final. Beleza? Então, participe aqui no WhatsApp do programa 15 9 8 8 1 18 5 6 5 5 5 5 15 9 8 1 18 5 6 5 5 5 Você pode participar, deixar o seu nome e pedir Eu quero participar do sorteio Vamos ver quem que já está na live comigo? Deixa-me ver quem são as pessoas que já estão aqui Lá de Minas Gerais O Wagner Yasilmara Boa noite, que bom estar aqui mais uma vez Estamos com uma ótima agenda, professor Sua aluna tem atuado muito bem, Yasilmara Maravilha! É isso que eu quero, aluno que reproduza o conhecimento que aprendeu no curso Beleza? José Agostinho Zanini Primeiro que entrou aqui Armando Vernaschi Maria Bethânia Rocha Griselda Zecan Carmen Renin Cléo Berlima Borges Lá do Nordeste A Ivone Silva Marli Gabriel Lopes Põe meu nome no sorteio Boa noite, professor Marli Gabriel Lopes Você não me fala a memória ontem? Foi ela também a primeira A Carmen Renin me cumprimentando A Letícia Matos Marlene Alves Henrique Kravix De Curitiba Clarice Comanduli De Porto Alegre E a Marli ainda escreveu Saiba que o senhor nos anima muito Obrigada Valeu, minha amiga Se fizer diferença para uma vida Eu já me saio por satisfeito Com esse programa Valdir Silva Bruce Tederich Olha que maravilha Sandro Medeiros Ah, o Silas E a minha Nora e família As netinhas Lá em Curitiba A Betânia Como alcançar Alcalinizar a água Limão serve Eu gosto daquela água Que vem da natureza Eu sei, Betânia Que aí no Nordeste Vocês têm um problema A água do Nordeste É uma água muito ácida Ah, se pudesse levar a água De Ibirá para o Nordeste Né? Mas é muito Vai se tornar muito caro Muito despendioso Ela pergunta Limão serve? Ajuda Mas o ideal é Buscar da natureza Jefté Pinto Lima Entrou Maria Freitas É... Como é que é? Entram mais sentido Não entendi Boa noite, professor Eu queria saber o que é bom Para calo no pé Tomar internamente O cloreto de magnésio A médio e longo prazo A dose padrão E se for um calo muito duro Eu já fiz isso Eu falo com experiência, hein? Esmaga um dente diário E coloca só em cima do calo Cuidado para ele não esparramar para os lados Faz um curativo com esparadrapo e deixa a noite Eu fiz isso num calo duro em cima do dedinho mingo do pé Primeira noite Nada Segunda noite Coloquei Acordei Estava sonhando que estavam me botando fogo no pé Mas aquilo latejava Aquilo queimava Eu acordei Arranquei aquele curativo Joguei fora E o negócio ficou me queimando depois Sabe? Dali dois dias Caiu o calo inteirinho Deu bolha do lado Queimou do lado Mas tem que ser só em cima do calo duro Márcia Valéria Samuel da Cunha Olha os meus parentes aí Meu sobrinho Lá de Rolante, né? Riozinho Rolante Edson Yantti Esteio O Birajara Santana Marilei Salgado Não lembro Maria Santos Edmilson Lima O iridólogo do Nordeste também De Rio Grande do Norte Pâmela Fernandes Pede pra colocar o nome no sorteio Pâmela Fernandes Tiago É O que que a Betânia escreveu de novo? Na cidade que moro Não tem água pra vender com o PH É, eu tô dizendo Jussi Bastos Paulo Dresch Mais uma vez conosco Na Serra Gaúcha E o José Agostinho Zanini Escreveu Boa noite, professor José Agostinho Lá de Passo Fundo Um abraço a todos os amigos e irmãos de Sorocaba Especial para a família Walter Hidalgo Olha só Fazendo do nosso programa e da Rádio Nova Mensagem Uma ponte Com os amigos Maravilha, né? O Jefté escreveu Após uma cesariana de 15 dias Amanhã O que o senhor indica pra fechar pontos Que ainda não fecharam E o que o senhor recomenda Pra acalmar cólicas pós-parto Jefté Lima Filho do senhor Jonas De Guareí Ótima noite O... O... Da onde ele é isso? É daqui, né? Será que é daqui? Jefté? Sorocaba? Não lembro Mas, Jefté, é o seguinte Ó É uma coisa mais delicada Mas poderia fazer chá de confrei Confrei Se tu encontrar flor de calêndula Misture confrei e flor de calêndula E ela lave Umas três vezes por dia Fica lavando o corte Externamente o corte da cesárea Com esse chá Confrei e flor de calêndula Fantástico pra cicatrização E aí use plantas carminativas Ela não pode ter gases, estufamento Então ela tem que evitar o leite O queijo O pão branco O açúcar Porque isso dá estufamento nela E aí dá cólica, tá? E use aí o que? Erva doce Pode dar sem medo nenhum Chazinho pra ela tomar Anis Anis estrelado Camomila Endro São chazinhos que ela pode tomar Que vai ajudar a A desestufar ela E tirar as cólicas E o Jefté diz Sou seu fã, doutor Edomar Gostaria de participar no sorteio Pronto Então ele é daqui da região Jefté Pinto Lima Já foi colocado o seu nome Marisa Rocha Boa noite Cíntia Magalhães Neuza Tobias Boa noite A Soninha de São Paulo Abicuela Simões Boa noite, professor Sou o Marcos de Peró Estou fazendo jejum intermitente Há duas semanas Mas estou me sentindo cansado Que alimentos podem me ajudar? Coloque o nome da minha esposa Fabiana no sorteio Ô Marcos Pode fazer o jejum Tudo bem Mas tome um Magnus Em jejum E o outro No início da tarde Vai te dar um up Vai te levantar Ok? Noêmia Silveira De São Paulo A Nani Brandão Mais uma vez Boa noite, professor Seus conselhos São de suma importância Para a nossa saúde E para meus conhecimentos Grata Já marcou teu horário lá, Nani? O Edmilson Boa noite, professor Edomar Um grande abraço Lá do Nordeste Quem mais? A Noêmia Silveira Boa noite Já estou na escuta Ana Márcia Segati Abisa Maria Neide A Cíntia Magalhães Ainda quero um curso teu Aqui em Porto Alegre Ah, Cíntia Eu já dei muitos cursos Aí no Sul Mas hoje a gauchada Vem para cá Agora, Cíntia Tem um curso, Cíntia 70% Semi-presencial 70% pela internet E 30% presencial Que vai fechar aí em Porto Alegre Entra em Contato Amanhã Com a Uniquante Vou escrever aqui Ó, Cíntia Ó www.uniquante.com.br Ok? É, amanhã você fala com eles lá Entra no site Tem os contatos Quem sabe você ainda participa dessa turma Ainda dá tempo Começou semana passada Beleza? Marta Isabel Prado É, a Griselda me cumprimentando Maria Fusieger Boa noite, professor Ah, Leninha Rocha do Recife Não vai dormir hoje, Leninha, hein? Não vai cochilar Ontem ela disse que cochilou Ana Maria Segat Muito bom ouvi-lo Obrigado pela tua audiência aí Rodrigo Ribeiro Zonato Vizinho do Silas em Curitiba A Márcia Valérez Que tá caindo a internet dela Que pena Abisa Boa noite, por favor O nome de Fábio Leandro É, gratidão Não estou lembrando Para olho de peixe Uma amiga enfermeira Aquilo que eu acabei de falar agora O cloreto de magnésio por dentro E depois O escalda-pés alternado Aquele 3 minutos quente 1 minuto frio 5 vezes E depois 20 minutos De massagem No olho de peixe 20 minutos Com É Óleo de Gergelim Prensado A frio Beleza? Óleo de gergelim Prensado A frio Maravilha? Só um pouquinho aqui Deixa eu me organizar É Mauriza Martins Boa noite Professor Um grande abraço É Márcia Valéria Nem vi que estava indo A Bicuela Boa noite De Joinville Santa Catarina Olha aí É A Márcia Valéria Então Meu pai foi curado E gosto sempre de dar Esse testemunho Pior Márcia É tanta gente Que eu não estou lembrando Lembrado a história Relembra a história Aí para eu lembrar Márcia Tá Oliver Dias Luciana Domingues Ciana Helena Lúcia Lima Keila Batino Boa noite Coloca meu nome no sorteio Keila Batino Olha Um nome diferente Nome diferente O que o senhor falou Sobre o calo no pé Não compreendi a palavra Quando iniciou o comentário É É o GFT de novo De Votorantim É O que que eu falei Para o calo no pé O cloreto de magnésio Para tomar A dose padrão 33 gramas Para um litro de água Tomar 50 ml Duas vezes por dia Essa foi a parte Do início do comentário E aí Recomendei aplicar O alho esmagado Em cima do calo Ok Beleza É Só um pouquinho aqui É Maria Inês Tobias de Oliveira Boa noite Vanessa Bartzen Mais uma vez Conosco Ô Vanessa Você Colega Nutricionista Hoje é o dia Mundial Da saúde Digestiva E nós Nutricionistas Cuidamos muito Da saúde Como um todo A começar Pela Saúde Digestiva Eleaninha Ramos Bruno Abreu Moura Jéssica Trigo Boa noite Professor Estou almoçando No VEG Por indicação Do doutor Estou amando Às vezes O encontro Lá Por favor Coloca o nome Da minha mãe Maria Antônia Quem que é a Jéssica Hein? Tem Ah É esta Aqui Acho que hoje Ela estava lá É que o pessoal Me cumprimenta E eu fico assim Não sei quem que é Quem que não é Né? Hoje eu estava almoçando Lá no restaurante Acho que ela estava lá Hoje Maravilha Fico feliz De De Ter te indicado Uma boa coisa Né? É O GFT Diz assim Meu pai O senhor Jonas É doido Pelo seu programa Manda um abraço pra ele Um abraço Seu Jonas Não é o Jonas Que fugiu Não, né? Um abraço Que bom contar Com sua audiência Sempre conosco Boa noite Coloca meu nome No sorteio Vanessa de Oliveira É Alcides Dias Lá de Londres Né? Ah A Jéssica Diz que foi ela mesmo Que eu a encontrei hoje E quem é que já Mandou mensagem Rapidinho Antes do assunto Da noite Quem é que já Mandou mensagem No WhatsApp Do programa Vamos ver É Boa noite Professor A água de birá Dá reações Adversas No organismo Professor Eu estou sentindo Muita tontura E cansaço Que o senhor Me aconselha Obrigada Penso que seja A água de birá Que esteja mexendo Com o meu organismo Estou tomando Faz três meses Olha Não posso te dizer Terezinha Que não seja Ela que esteja Mexendo Mas assim Há três meses Não É outra situação No início Ela pode mexer Com o intestino Com o intestino Dá diarreia Parece que dá Um barulhão Dentro da barriga Por isso Por isso que eu Todo mundo Que sai Do meu consultório Sai com uma plaquinha Pendurada No corpo Hoje eu ainda Brinquei com Ouvinte Ouvinte que foi consultar O senhor Lembra da plaquinha Que eu deixo pendurado E ele não lembrava A plaquinha Diz assim Desculpe O transtorno Estamos Em reforma Estamos em obras Sabe? Vai mexer Vai mexer Com a casa Vai dar atrapalho Mas faz parte Do processo Dor de cabeça Tontura Diarreia Coceira no corpo Dores nas juntas Vai mexer Estamos em obra Boa noite Professor Estou ouvindo O programa Pelo rádio Deus abençoe Pelas dicas de saúde Quem que é a pessoa Hein? Quem que é? Puxa vida Não tem o nome aqui E agora é muita mensagem Não dá pra né? Deixa eu só dizer O final do celular aqui 5959 É o final Tá? 5959 É bom mandar o nome sempre Tá? Que daí a gente cita o nome aqui É Boa noite Professor Estamos ligados Te ouvindo Coloca o nome no sorteio De Tiago Oliveira Sales Tiago Oliveira Sales Boa noite Professor Edomar Sou o Silvinho de Sorocaba Não é a Silvinha de São Paulo Por favor Por favor Coloca o nome do meu pai Silvio Soares Maravilha Quem mais que está aqui conosco No WhatsApp WhatsApp 159-8118-5655 Boa noite Boa noite Seu programa é uma benção Porque além do senhor dar orientações Para a saúde O senhor ainda ministra Com a palavra de Deus Fico imaginando Fico imaginando quantas pessoas Não só preciso das orientações de saúde Mas também de uma mensagem Do amor de Deus Coloca meu nome no sorteio Rose Ramos Freitas Alguém disse certa feita Que todo ser humano deve saber Deve saber um pouco de advocacia Para cuidar dos seus direitos Deve saber um pouco da Bíblia Para a sua salvação E um pouco de medicina Para cuidar da sua própria saúde Tá bem? A gente No que puder ajudar A gente está aqui para ajudar Boa noite Professor A Luciane de Capão Bonito Coloca o nome da minha irmã Daniela E do meu pai José Cravo É só uma pessoa Eu vou colocar então O teu Luciane E você resolve dar Ou para a irmã Ou para o pai Luciane de Capão Bonito Ontem depois que eu saí daqui Ainda recebi uma mensagem No Facebook Do Célio O Celião Que é o vice-prefeito Era ele mesmo E não se identificou na hora E ele disse que é cantor Olha que maravilha, hein? Precisava saber O que ele canta lá Um abraço Para o povo de Capão Bonito Um abraço, Célio Boa noite, professor Edomar Coloca o nome da minha mãe Marli Moreira No sorteio Professor, boa noite O Senhor mudou E continua mudando A minha vida Como beber água Né? Mastigação Estou comendo já Há algum tempo A maior parte Das minhas refeições Crua E como estou Me sentindo muito bem Eu tenho um caderninho Com muitas anotações Com os ensinamentos Grande abraço Deus te abençoe Muito obrigado Com seus ensinamentos É a Raquel Carmona Maravilha Coloca o nome dela aqui Raquel Carmona Maravilha Que bom depoimento Boa noite, professor Me chamo Francine Coloca o nome da minha avó No sorteio Aparecida da Cruz Boa noite, professor Estou com resfriado Danado Com coriza Calafrio O que posso tomar? É o João Sérgio Ô, João Sérgio Então é o seguinte Seu João Sérgio Vai agora à noite ainda Ir na farmácia E compra a vitamina C Compra a vitamina C De mil miligramas Não efervescente Se o senhor não encontrar De mil Compre a Cevin C-E-W-I-N Cevin Ou Cevin Só que a Cevin É de 500 miligramas Mas tem a efervescente E a não efervescente Compre a não efervescente Aí o senhor Dobra a dose Duas de 500 Dá mil E toma agora Ó É 25 para as 9 Toma uma agora Às 9 horas Uma às 10 horas Se não dormiu Toma uma às 11 horas Se acordar de madrugada Toma uma E amanhã Segue tomando De hora em hora Amanhã à noite O senhor está ótimo O senhor está bem Beleza? E Outra coisa boa Vai se assustar Toma um banho Se o seu chuveiro For bom Toma um banho Assim ó Um minuto De água quente Bem quente Um minuto De água fria Um quente Um frio Um quente Um frio Um quente Um frio Uns 10 minutos Termina com água fria Isso aí ajuda também A equilibrar Tirar essa febre Colocar para fora Olá professor Estou te assistindo O teu programa A Jane A Jane Acho que é aluna Do curso agora Se não me falha a memória Lá do 47 Da onde? É isso mesmo É aluna do nosso curso É Joinvilha Itajaí Da onde? E aí Jane? Manda um recadinho Para nós aqui Não lembro agora Boa noite Gostaria de participar Do sorteio Rosana Barbosa Rosana Barbosa Boa noite Professor Coloca o meu nome No sorteio Flávio De Sorocaba Boa noite Professor O que é bom Para quem está Com pneumonia Pessoa idosa Estava internada Agora está em casa Com água no pulmão Estou na escuta E eu estou com dor de cabeça O que tomo? É a Wanda Ô Wanda É o seguinte Para essa pessoa idosa Tem que ter cuidado Asse banana Banana madura Firme Asse ela com casca No forninho do fogão E dá para essa senhora idosa Comer todos os dias Banana assada Quentinha Dá um extrato de própolis Concentrado Trinta gotas Aí umas quatro Cinco Até seis vezes ao dia A cada duas horas Mais ou menos Tá? Um óleo de copaíba Trinta É Seis gotinhas apenas Três vezes ao dia E para dor de cabeça Agora à noite Wanda O escalda Pés alternado Três minutos Na água quente Um na água fria Três na água quente Um na água fria Cinco vezes Vinte minutinhos É o Tirar com a mão Boa noite Sou Eliel Gostaria de saber Eu tenho hérnia de ato Que melhorar Melhorar a azia Quero participar do sorteio Eliel Eliel Para hérnia de ato Eliel Atitude Esse é o melhor remédio Atitude Como assim Professor Aprender a mastigar Cinquenta vezes Cada bocado De alimento Sirva o teu prato Pegue o taliar Sirva um bocado Largue o taliar E aí vai contar E aí vai contar As mastigadas Cinquenta mastigadas Engoliu Serve outro bocado Mastigar 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 Cinquenta vezes Cada bocado Depois Não tomar líquido Junto das refeições Tome água de ibirá Que é o santo remédio Para o teu aparelho digestivo Mas até meia hora Antes da refeição E somente Duas horas Após a refeição Terceira dica Não misture Alimentos incompatíveis Tipo Doce com salgado Sobremesas Frutas com a comida A não ser As frutas oleaginosas Frutas doces Cítricas Hiperídricas Não se come Próximo às refeições Não deite Após a refeição E aí você vai comprar Nas farmácias Umas duas ou três farmácias Só Que vende aqui na cidade Um floral chamado Azeanon Olha o nome Você quer para azia Azeanon Eliel Ele vem um medidor De ml na tampa Você vai tomar 5 ml Um pouquinho Antes de cada refeição É tirar com a mão E se puder Complemente Lá no consultório Fale com a secretária A O É A O É É líquido Gostoso 50 ml Em jejum 50 ao deitar Cai como uma luz Suva no teu estômago Rose quer participar Do sorteio Tá É Maria José Quer participar Do sorteio Suzana Quer participar Do sorteio A Fernanda A Fernanda Quer colocar a amiga Kelly No sorteio A Fernanda Acho que é essa aqui Encontrei hoje Ela lá no restaurante Almoçando também Maravilha No Coisa O José O José Greger Pede pra colocar O nome no sorteio O senhor Vem aqui Seu José Com maior prazer José Greger No sorteio Ele é dali do Acho que é Barueri Dali da Daquela região Ali Tá E agora Antes de iniciar o programa Cinco minutinhos Para eu ouvir O vovô A vovó O titio A titia Que não gosta De usar Rede social WhatsApp Que não gosta De usar Não sabe Não gosta De usar Facebook Vou liberar O telefone Da rádio Nova mensagem 33 18 9307 E já veio A primeira ligação Alô Boa noite Boa noite Com quem eu falo Iolanda Iolanda É a primeira vez Que liga Ai Não gravei ainda O que que eu posso Lhe ajudar Hoje Amiga Ataca Né Olha só Então assim Anote Aí Mande fazer Lá na farmácia Criarte Farma Uma tintura Ela é bem difícil De encontrar Essa tintura Tintura De hidrastes Hidrastes Se escreve Com H-I Hidrastes Qual é o seu peso Por favor Tá Então Trinta gotas No meio copo De água Três vezes Ao dia Hidrastes Tintura Criarte Farma Lá no Santa Rosália Isso Agora Anote aí O outro nome Esse é mais Complicadinho De escrever Se escreve One One Per Mil One Per Mil Se pronuncia É Per Mil M-E-A-L É One Per Mil E o outro Produto É Omni Plus Supreme Omni Plus Supreme São dois Sachês Um de cada Pela manhã E um de cada A tarde Diluído na água Não é pra melhorar Essas três coisas aí É pra lhe curar Da sinusite Tá bom? E o seu nome Tá na lista De sorteio Yolanda Valeu Obrigado Boa noite 33189307 Caiu a ligação Hein? 33189307 Ainda dá tempo De você tentar uma ligação Muita gente está me escrevendo Estão participando aqui na live Que maravilha Alô Boa noite Maria de Votorantim Maravilha Já colocamos o seu nome Ok? Boa noite Boa noite Maria 33189307 Eu esqueci de falar pra Yolanda Eu dei o que é bom ela tomar para sinusite Mas Yolanda Você já ouviu aqui Tira o leite da sua vida E o açúcar Senão não adianta tomar remédio Ok? Mais uma ligação Alô Boa noite O Elisete Ô Elisete A Elisete Ela é Perseverante Não é mesmo? Eu vou trabalhar a hora Trabalhar a hora Tá bom Bom Já colocamos o seu nome Tá bom Boa noite Valeu Boa noite 33189307 Alô Boa noite Eu sou a Raquel Carmona Raquel Carmona Falou bonito Agora há pouco Ali no Whats Fico feliz De ouvir a sua voz aqui Olha professor Eu não sei quanto o seu pessoal é Foi faz muito tempo Eu sou uma divulgadora Com muito orgulho Das coisas que eu aprendo aí Comigo também Eu aprendi a investigar 50 vezes Não é fácil Com isso Não é que beber água A minha hora antes E duas horas depois Não foi fácil Mas eu estou conseguindo Então aprendi Que maravilhoso Só faz bem pra ver Que maravilha Olha só É A gente coloca aqui Uma meta Nem todo mundo vai conseguir Já sair fazendo 100% Mas tem que começar Não é mesmo? Eu não sei que é a minha alegria Ou o meu estado de espírito Tanto que a gente Eu falo que eu estou fazendo um pouco Segunda, terça e quinta Ninguém me envolvou A gente chorar A gente está ligado Com uma cadeirinha Com uma cadeirinha Com uma coisa Então a pessoa fala Nossa, como você mudou O que está mais calmo O que está mais calmo Eu sou uma divulgadora Eu tenho um mérito Esencial pra mim Que maravilha Olha Eu estou feliz Com essa garota Propaganda Valeu 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 Olha, valeu Ganhei a minha noite Raquel Valeu Valeu O teu nome está na lista Tá bom Outro Boa noite 33189307 Por um depoimento desse A gente se motiva A trabalhar Todas as segundas Terças e quinta Não é uma maravilha Isso, gente? É isso que nos move Mais uma ligação Alô, boa noite Alô, boa noite Com quem eu falo? Com a Eva Eva Você já ligou? Você já ligou aqui antes, Eva? Eu não Eu tenho ligado Umas duas, três vezes A minha neta Quem é? A Rafaelle Faz tempo, né? Vai, mas não tem dinheiro Mas é de fogo A gente não conseguiu mais Maravilha E o que que E o que que eu posso lhe ajudar Então, dona Eva? Então, eu quero que Põe o meu nome No third day Já foi colocado Então, eu gostaria de saber também Porque eu tenho diabetes Mas eu tenho muita tremedeira Será que é devido a diabetes? Às vezes Às vezes Quando a glicose flutua Ela sobe Desce Sobe Desce Muito Tá meio descompensado A pessoa pode ter essa tremedeira Ou pode ser um outro problema Até neurológico Entende? Aí o ideal seria a gente Lhe avaliar pessoalmente Pra poder a gente ter uma ideia Do quadro A sua glicose Ela tá controlada? Então, o último exame Que eu fiz Meu maricomento Nem ó 4 E nem baixo É Você não pode se acomodar Tem que fazer Baixar pra menos de 90 80 85 90 Ó Vinagre de maçã Uma colher de sopa De vinagre de maçã Num copo de água Meia hora antes da refeição da manhã Uma outra colher de vinagre Num copo de água Meia hora antes do almoço E uma outra colher de vinagre de maçã Meia hora antes do jantar Num copo de água E tem um produto lá no consultório Que a gente tá usando com muito sucesso Pra normalizar essa glicemia O produto se chama Dolce Vita Dolce Vita Isso Tá bom? E outra coisa A minha neta Essa rapaz A rapaz Ela tem Chinuzite Tem remite Tem chaqueca Olha só Ela anda com uma sopa Muito seca Que idade ela tem Ela tem 10 anos E será que ela ainda usa alguma coisa de leite Queijo Danoninho Danoninho e queijo Ela não é muito chegada Mas o leite ela costuma tomar de manhã Com nescau ainda Nunca vai ficar totalmente bom Da área respiratória Enquanto usar leite e derivados de leite Essa é a primeira coisa que tem que aprender E aí o seguinte Eu acabei de indicar agora Pra uma pessoa Pra menina Assim é fácil de usar Os dois suplementos Omni Plus E o One Per Mil Esses dois A criança usa com sabor gostoso E eu estou tendo muito resultado Nessas ites infantis Mas daí esse produto A gente está encontrando Liga lá e fala com a secretária Daí Pode repetir o nome Isso O primeiro é Omni Plus Omni Omni Plus E o outro é One Se escreve One One O-N-E One P-E-R Mil M-E-A-L Isso Tá bom Fala com a secretária A secretária lhe orienta Lá é 33 26 17 47 33 26 17 47 Tá bom Minha amiga Uma boa noite O seu nome está na lista Valeu Mais uma ligação E nós vamos para o assunto da noite Alô Boa noite Com quem Com quem eu falo Ah Eu Parece que eu estava reconhecendo a voz O Osvaldo de Capão Bonito Mas que maravilha Saber que o senhor está aqui me ouvindo O senhor está em Capão Bonito hoje? Maravilha E a família está Está ao redor do rádio aí também? Aqueles garotos maravilhosos Filhos maravilhosos Que o senhor tem Muito Muito Legais Os seus meninos Hein? Muito obrigado E o que Que eu posso lhe ajudar Meu irmão Eu 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 quero aproveitar E dar um abraço Para todos Que o senhor disse Que eu posso lhe dar Para você Que eu trabalho E Eu quero aproveitar Para você Que eu fiz Na minha saúde E Não estou me sentindo Legal Ai 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 O que que foi? É Então Eu estava Quase um pouco Previdinho E Minha bandeira Meio quente Meio grande Então Eu fria Como eu Eu Solto O jato frio Em cima Do bando quente Sim Sim Mas onde estava Um pouco frio Eu fui Eu Eu fui Eu fui Uma Uma viagem De alumínio Com álcool No meio Do bandeira Para sentar Para jogar O jato Foi E Estava mais Quente um pouco O senhor sabe Que eu tinha Um irmão Que fazia Isto Sempre E eu Brigava Com ele Não Queima álcool Dentro do banheiro Sabe Primeiro lugar Que queima O oxigênio Entende Agora sim O que que o senhor Pode fazer Tomar a vitamina C Essa que eu falei Agora há pouco Vai na farmácia Aberta Agora à noite Tem farmácia Essa hora Aberta ainda Vai aí Compra o Cevinho Ceuin De 500 miligramas Não efervescente E toma Dois Agora Daqui uma hora Toma mais dois Se o senhor acordar De madrugada Toma E amanhã O senhor segue Tomando Amanhã à noite O senhor está bom Mil miligramas De hora em hora Tá bom Se o senhor tiver Aí um Um eucalipto Um sabugueiro Faça um chá Bem forte Aí com mel E tome Bem quente Agora à noite E se cobre bem O senhor ter um suadouro Debaixo das cobertas Também ajudaria Limão com gengibre Alho E mel Isso ajuda Tá bom Meu amigo E ó Pra quem Pra quem não sabe Deixa eu dizer Seu Osvaldo Pra quem não sabe Que está me escutando A cidade de Capão Bonito Quase inteira me ouve Eu estou conversando Com o representante Autorizado Da água De Ibirá É lá O senhor Atende Pelo Nove Nove Sete Dezenove Meia Três Zero Zero Não é mesmo Três Cinco Quatro Dois Ó Esse eu não tinha Quatro Sete Três 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 Cinco Quatro Dois Quatro Sete Três Três Que maravilha No seu nome Eu cumprimento Todo o povo De Capão Bonito Boa noite Valeu Vamos lá Vamos ao assunto Da noite O povo está esperando E eu coloquei Na live Já o título Do assunto E tem gente Que deve estar Se remoendo O que é isso Que ele vai falar Doenças Endógenas Versus Doenças Exógenas Ou então Vamos inverter Comece o primeiro Pela Doenças Exógenas E depois As doenças Endógenas Ah, professor Pra que esse palavrão? Vamos entender O que são Doenças Exógenas E eu quero Te chamar A uma Reflexão Quais Eram As Principais Causas Causas De morte Que assolavam A humanidade No início Do século Passado Século 20 Os mais Experientes Ou quem Estudou Né? Deve ter Aprendido Isso Né? Nos dados De História Da saúde Epidemiologia Né? Quais Eram As doenças Que Assombravam A humanidade No final Do século XIX E até Meados Do século XX Algumas doenças Você que é jovem Nunca ouviu falar Tipo Peste Bubônica A peste Bubônica Ela chegou A dizimar Um terço Da Europa Lá pelo Pelo Décimo Quarto Décimo Quinto Século Na idade média Mas ela Assustou Muita Gente Até o Início Até o Início É Do século XX Né? Até o Início Do século XX Aí 1930 Por aí Ela Assustava Muito Porque Uma infecção Pulmonar Gravíssima Por uma Bactéria E Septicêmica Era Era muito comum Ela Infectar A pessoa E Provocar Uma infecção Generalizada Na pessoa Matava Em pouco Tempo Na época Depois Tivemos Outras Doenças Por exemplo A varíola Que Assustava Muito A humanidade Até o Início Dos anos 60 Uma doença Causada Por um Vírus O Sarampo A rubéola A varicela Né? Que é também Conhecida Por Catapora O Tifo A febre A febre Tifo A tuberculose Quanta Gente Morreu De tuberculose Ó Ó Tifo Tuberculose Sarampo Varíola Rubéola A escarlatina Né? É Aquelas gripes Braba Que deu lá A gripe espanhola O que Que todas Essas doenças Tinham Em comum Entre elas Hein? Ó Todas Todas Eram causadas Por um agente Externo De fora Do nosso corpo Eram doenças Infecto Contagiosas Por isso que a gente chama De doenças Exógenas Originadas Fora De nós Vinha de fora Causada Por uma infecção Ainda Oferecem Riscos Não Algumas Algumas Ainda Né? Eu tava lendo aí Que o sarampo Ainda tem matado Pessoas ao redor Do mundo O sarampo Né? É A tuberculose Andou querendo Dar as caras Aí no Brasil De volta Andou querendo Dar as caras Aí de volta Tá? Mas por que Que hoje Já não Assustam Tanto Essas doenças Exógenas? Por quê? Por causa Das medidas Sanitárias Diversas Né? Sistema De água Tratada De esgoto Tratado O sistema De banheiros Né? É Eu me criei Lá na roça Como é que era o sistema Que vocês chamavam aqui As As privadas Né? A gente tinha um outro termo Lá no interior Do Rio Grande do Sul Né? O sistema De vacinação Praticamente Erradicaram Essas doenças Agora Mesmo Muitas Delas Que eram Infecto Contagiosas Elas eram Mais Perigosas Para certos Grupos De risco Por exemplo A rubéola O sarampo Pegava muito Os desnutridos As crianças Ainda sem defesas Os idosos Que já estavam Vamos dizer Enfraquecidos Não era Todo mundo Que pegavam Essas doenças Infecciosas Na época Olha que interessante Isso tem que Mexer com a nossa Cabeça Ela matou Muita gente Mas ela Pegava De cara Os Menos Preparados Agora Hoje Quais São As doenças Mais Temidas Da atualidade Qual é a doença Que você tem medo Que te preocupa Qual é a doença Que Você tem Na família Por perto E que você Ai eu não Eu não Imagino Com essa doença Ó Doenças Cardio Cerebro Vasculares O infarto Agudo Do miocárdio As vezes Para algumas Pessoas É um só Não dá tempo De ter Uma segunda Chance O AVC Isquêmico Ou hemorrágico O acidente Vascular Cerebral A hipertensão Arterial Sistêmica A pressão Alta Muita gente Que vem Para avaliação Comigo Já toma Remédio Para pressão Alta Gente Jovem As Deslipidemias Né O colesterol Excessivamente Elevado O triglicérides Excessivamente Elevado A diabetes Mellitus Tipo 2 A diabetes Mellitus Tipo 1 A tipo 2 É a não Insulino Dependente A diabetes Tipo 1 É a insulino Dependente Você já Viu falar No No fator X Fator X Ou também Conhecido Agora por Síndrome Metabólica O que que é A síndrome Metabólica É um conjunto De várias Situações Que juntas Reunidas Formam Uma síndrome Onde Geralmente Está ali A obesidade Principalmente A obesidade No centro Do corpo A circunferência Abdominal Muito elevada Em homens E mulheres A barriga Acompanhado De pressão Alta Hipertensão Arterial Acompanhado De alguma Dislipidemia Ou colesterol Elevado Ou triglicérides Elevado Ou também De disglicemia Glicose Alterada Todo esse Conjunto De sintomas E quanta gente Tem isso Gente Provoca Uma condição Que aumenta O risco De doenças Cardíacas Fatais Se você Tem a síndrome Metabólica Ó Tá acima Do peso A barriguinha Tá grande A pressão Já tá alta O colesterol Tá querendo Disparar Outra Iglicérides Ou a glicose Não precisa ter Todos esses Fatores Mas que tu Tenha Três Desses fatores Tu já é Considerado Portador Da síndrome Metabólica Outra Coisa Que dá Muito Na atualidade Não mata Sabe Não mata Mas tira A qualidade De vida E impede Muita gente De trabalhar Afasta As pessoas Do trabalho São os Reumatismos As artrites As dores Em geral Os problemas De coluna Hoje de manhã Eu estava Na minha dentista E eu estava lá Para falar Com o dentista E a dentista Chegou na sala De espera E chamou alguém Que estava lá Sentado comigo Quando ele foi Se levantar Para ir Para a sala Da dentista Um homem novo Ainda Quase não conseguia Caminhar E ela O que é isso Fulano Ah, estou com um problema De coluna Muito grave O que que todas Essas doenças Ó Coração Cerebrais Circulatórias Diabetes Pressão alta Dores no corpo O que que essas doenças Têm em comum Hoje Entre elas Não são doenças Causadas Por agentes externos Por vírus Por bactérias Por fungos Não são doenças Causadas por mosquitos São doenças Produzidas Dentro de nós Pelo nosso estilo de vida Nós as fabricamos No nosso dia a dia Pelo nosso Modos Viventes O nosso modo De viver E aí O que fazer Então Para controlar Essas doenças Porque as exógenas Estão controladas Mas o que está Matando a humanidade São as endógenas E o que fazer Para controlar Essas doenças Endógenas Primeira coisa Meu amigo Olha nos meus olhos Aqui ó Primeira coisa Mudar o estilo De vida As pessoas Estão esperando Milagres Meu amigo Você já ouviu Falar Na lei De causa E efeito O que você Semeia Você colhe Eu sempre lembro Já contei aqui Aquela experiência Do alemão Lá no Rio Grande do Sul Em Novo Hamburgo Pertinho de Novo Hamburgo Eu havia tratado A esposa As duas filhas Gordinhas Tinham emagrecido Estavam mudando De vida Gente Bem de vida Esposa E filhas De um empresário Rico Lá da região E aí Chegou o dia Veio ele Consultar Alemãozão E ele chegou E disse Olha aqui ó Antes de ele Sentar na cadeira Olha aqui ó Pode me receitar Remédio Para tomar Diz ele Ele sabia Que eu indicava Um produto De um custo Mais elevado Pode me indicar Que Como se diz Aqui tem bala Na agulha Dinheiro Não é problema Mas ele disse Não me mexa Nem na minha comida Nem no meu cigarro Olhei para ele E disse Então por favor Apontei para a cadeira O senhor faz o favor Não sente nessa cadeira O senhor pode Voltar embora O alemão Olhou atravessado Assim para mim E Resolveu Sentar E aí eu mostrei Para ele a realidade Nunca mais voltou Hoje no restaurante Gente O pessoal não quer Hoje no restaurante Weggel Estava almoçando Aconteceu uma cena Muito interessante Estava eu e a Adriana Almoçando A Fernanda Estava lá A Fernanda Deu risada Acho que essa outra moça Que também estava lá Deve ter visto Entrou uma senhorinha Lá para essa Que querendo almoçar Não sei o que Que ela Eu não escutei bem A conversa E aí falaram Não sei o que Em suco ali Não eu não posso Tomar suco Tem coca-cola Eu só posso Tomar coca-cola Que situação Queria coca-cola Suco não Eu não sou a favor Mesmo de suco Mas ela queria Coca-cola Eu lembro De Caxias do Sul Atendendo lá Uma italianona Senhora A nona O que a senhora Come de manhã O que a senhora Come de meio-dia O que a senhora Come à noite Eu pergunto Para todo mundo O que a senhora Come de manhã Pão Linguiça Queijo Polenta Ovo frito É o que ela Comia de manhã Meio-dia Só coisa da pesada À noite Uma repetição Da manhã Anotei tudo Agora Eu vou dar Para ela O que ela deve comer A senhora Vai começar O seu dia Comendo mamão Banana Maçã Para aí Diz ela Mamão Me faz mal Para o estômago Olha só Mamão Faz mal Para o estômago Que horror Você já parou Endógenas Diminua Diminua ao máximo Ou se possível Ou se possível Sabe Sabe Ontem Um rapaz Desarticulares As dores As dores Dores do corpo Né Ontem Um aluno Ontem Hoje Um aluno Lá do nordeste Até um Dentista Ele mandou Uma foto Para mim De uma ilhas Bem manchada E ele disse Professor Duas palavras Só Me diz Sobre essa ilhas A queixa Da pessoa É Muita dor De cabeça E muita dor No corpo Especialmente Na coluna Duas palavras Foi ontem E eu saí Do restaurante E vi Não foi hoje Foi hoje Não foi ontem Eu saí Do restaurante E aí Eu mandei um áudio Para ele Duas palavras Acidose Generalizada O corpo muito ácido Então Algumas medidas Preventivas Para você agora E terapêuticas Introduza mais fibra Na tua dieta Mais bagaço Mais farelo De cereal Bagaço de fruta Bagaço de verdura E não esqueça Da água Porque fibra Sem água Te entope Te tranca Ok? Água 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 E qual é A melhor água De novo Vem o professor A água De ibirá A água De ibirá Alcalina Vanádica Que vai Cumprir a função De água Que é hidratar Mas além disso Só ela Já vai normalizar A tua glicemia Vai cuidar Do teu estômago Vai cuidar Dos lipídios Do colesterol Do triglicérides Só ela Já vai te ajudar A te Trabalhar As doenças Endógenas Ok? Precisa te dar O telefone Da água De ibirá Aqui de Sorocaba Nem precisa Né? Vamos ver Repete aí comigo O telefone Da água De ibirá Em Sorocaba Vamos ver Se você acertou 30-33-15-25 Acertou? 30-33-15-25 É o telefone Da água De ibirá Em Sorocaba Outra coisa Acrescente Clorofila Verde Na tua dieta Porque o verde Transporta oxigênio Junto com essa água Maravilhosa Comece a fazer Atividade física Eu dizia Para uma hoje Para mandar Sangue Para a cabeça Não adianta Você ter oxigênio No sangue Mas o sangue Não vai para a cabeça Então faça Atividade física Clorela Lecitina Para trabalhar O metabolismo Das gorduras Vai tomando Está com A glicose alterada Eu acabei de falar Agora Tome todo dia Dois sachezinhos De doce vita Para controlar A glicemia Está com a pressão alta A circulação Não está boa Tome um quênia E um actú O actú A pressão alta É fantástico Actú Mas assim Mude Estilo de vida Porque Aí já é terapêutica Mas as doenças São Endógenas Fabricadas Endo Endo é dentro Ok? Então deixa eu Hidratar as minhas cordas vocais Passei da hora Rapidinho Uma linda mensagem Musical E eu já volto Para ler A tua mensagem Não saia daqui Vamos ver Nossa Nossa E eu já volto A jornada A jornada A vida A missão Desta vida A vida A vida É a vida A vida A vida A vida A vida A vida Amém. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Os últimos sete minutinhos e eu quero ler a tua mensagem que você deixou aqui na live do programa. Olha só, a Márcia Valéria escreveu, acho que é a que tinha falado antes do pai. Com prazer, professor, meu pai veio para morar comigo num quadro muito forte de esquizofrenia, diabetes, colesterol muito alto. Tomava oito tipos de remédios e fui alternando com os que você indicava e com chás. Hoje, meu pai zerou o colesterol, não tem mais diabetes, estabilizou totalmente a esquizofrenia. Só tenho a agradecer a Deus e a você, doutor. Que Deus te abençoe. Olha que maravilha, gente. Eu até me emociono aqui, Márcia Valéria. Rosane Wattier, boa noite, professor. Coloque meu nome no sorteio, estou sempre assistindo e fazendo curso semipresencial. Ô, Rosane, da onde você é, Rosane? Não lembro. Rosane Wattier. É só se você pode vir aqui em Sorocaba, Rosane. Terezinha Fagundi de novo, Vanessa Soares, Cláudia Pogianella, boa noite. Aprendendo mais um pouquinho com você, professor. Olha, será que essa? Juiz de fora, ela mora. Marlene de Assis, Moisés Guerra, Marilei Guetke de São Leopoldo, Lilian Cotona, a nossa cantora do Vale do Ribeira. Franciele Oliveira, boa noite, professor Edomar. Gostaria de colocar o nome do meu esposo, Moisés de Freitas. O Nereu Almeida, Melissa Fernandes, pede para colocar o nome no sorteio. Priscila Gomes, lá de São Paulo. Não é a minha Priscila, de São José do Rio Preto. Boa noite, Edomar. Qual o tratamento para desgaste no joelho? Pergunta o Moisés Guerra. O C2, 40 miligramas. Eles recomendam uma dose em jejum. Quando é caso grave, eu mando uma em jejum e uma ao deitar. Mais o Power Maker. Dois sachês por dia, seu Moisés. Juliana Belo. O Boanerges, lá do Paraguai. E o Nereu, lá do Mato Grosso. Olá, professor. A pimenta caiena para o intestino preso. Se a pessoa não conseguir comer junto com a comida, pode ser em cápsula? Pode. Pode. Maravilha. Áurea Silva, na escuta, o que é bom para levantar a imunidade? Estou aguardando o resultado de exame e gostaria de falar com o senhor. Áurea, coloque, tome o Omni Plus e o One Per Mil para imunidade fantástico. Tati Rodrigues, Jussara Gapsk, de Curitiba. A Lorena Fraga, esposa do meu amigão do peito, meu irmão do coração, Johnny Antti. E a Priscila escreveu, olha aqui, desculpa, a minha bebê colocou os smiles, né? Ela sempre gosta de ouvir o programa e botou umas carinhas, foi coisa da criança, né? A Priscila, olha, hoje é o dia das Priscilas. Não vi a minha Priscila aqui ainda, hein? A Priscila lá de Santa Catarina. Joelma Lima, boa noite, pela primeira vez estou conseguindo assistir ao vivo, seja bem-vinda. Dona Adir, põe o nome no sorteio, ela pede. Dona Adir Pereira, tá? É, só um pouquinho aqui, só um pouquinho, o que que deu, o que que deu, travou, opa, agora liberou. Maria Aparecida Pérez, manda um abraço, a Marina de Almeida de Sorocaba está sempre atenta às suas orientações, sinta-se abraçada as duas, Marina de Almeida e Maria Aparecida Pérez. A Thalia do Rio Grande do Sul conosco, Angela Lima conosco, a Angela lembrou o nome da privada lá no interior do Rio Grande do Sul, é patente. A Joelma Lima pede para colocar o nome no sorteio. Fábio Jardim, Júlia Eliseu Salles, o nome no sorteio, Júlia Eliseu Salles, Estela Regina conosco, Olinda Camargo, Cristiane Ionarra, o que seria bom para colesterol? Berinjela batida com lecitina granulada pura, uma colher de lecitina três vezes ao dia, batido com berinjela. Boa noite, professor, meu nome, Vilma, e gostaria de colocar o nome do esposo, Valdir. Então coloca o nome dele, Valdir, ela quer colocar o nome do esposo. Vamos lá, rapidinho? Boa noite, Edomar, gostaria de participar no sorteio. Mara Regina, aqui de Sorocaba. Boa noite, adoro o seu programa, coloca meu nome no sorteio. Lúcia Silva. Deixei meu testemunho na live, doutor Edomar. Ah, Marcia Valéria, já colocamos o teu nome, Marcia Valéria. Quem mais aqui conosco? Rapidinho agora. Valmir Borges no sorteio. Valeu, Juliana. Valmir Borges. Boa noite, doutor. Desculpa o horário. Essa aqui eu acho que é pergunta de paciente. Depois eu respondo. Depois eu respondo. Professor Edomar, boa noite. Coloca o nome no sorteio. Eu queria saber o que é bom para psorias e nas mãos e nos pés. Rosângela. Não dá mais tempo hoje, Rosângela. Só vou colocar o teu nome. Professor tomando vários medicamentos. C2, quênia, primula, vitamina D, ômega 3. Isso pode sobrecarregar o fígado? Pode ter risco de cirrose, é parecida? Nunca, nunca, de maneira nenhuma. Edilson, do Pará. Minha família é cardiopata. Eu trabalho o meu corpo para acontecer comigo, para não acontecer comigo. Meu pai hoje está no hospital de clínica, sendo acompanhado por cardiologista clínico para uma cirurgia, para uma troca de uma prótese aórtica. Isso dá medo. Grande abraço. Valeu, Edilson. Olá, doutor Edomar. Bruno Rodrigues da Silva no sorteio de Capão Bonito. Bruno Rodrigues da Silva. Daniela Alvarez no sorteio. Diz ela que hoje ganha. Daniela Alvarez. Miriam Paulo no sorteio. Beleza, beleza. Pronto, acabou. Vamos lá, vamos lá. Maria Ester Navarro também entrou aqui na finalzinho, na hora do amém. Vamos ao sorteio da noite. Vamos ao sorteio da noite. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Vamos lá, só um pouquinho. Pronto. Pronto. Tchan, 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 tchan. Primeiro número, vamos lá. 32. Júlia Eliseu Sales, né? Júlia Eliseu Sales. Próximo número. 23. Ó, inverteu. E Yolanda, Yolanda foi que ligou aqui, né? E Yolanda e Júlia Eliseu Sales precisam ligar amanhã, horário comercial, para o telefone do consultório. E os demais também podem ligar para marcar a sua avaliação. 33, 26, 17, 47. Vou repetir. 33, 26, 17, 47. Por hoje era só. Lembre-se, segundas, terças e quintas, você tem um encontro marcado com a saúde a partir das 20 horas. Aqui, na novamensagem.com.br. Boa noite a todos.